Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde deve dar prosseguimento às investigações da empresa Norte Serviços Limitada, a empresa de lavanderia que prestou serviços para o governo do estado e alegou ter lavado 44 toneladas de roupas em apenas 13 dias, lá no hospital de campanha da Newtonins. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde deve dar prosseguimento também a novas inspeções em hospitais, tudo isso deve ser decidido nesta segunda-feira. Além disso, os membros devem decidir se vão ouvir, vão colher novos depoimentos de pessoas que podem estar envolvidas nos escândalos da saúde pública estadual, como você vem acompanhando aqui no Portal Norte de Notícias. E o governo do estado inicia hoje o pagamento, na verdade a renovação do auxílio moradia dos beneficiários que foram retirados da ocupação irregular do mar do Monte Oreb. Mais detalhes você acompanha o link abaixo para saber que horas e no caso o horário e também onde você vai poder fazer aí essa renovação que vai até a próxima sexta-feira. Você precisa renovar para receber esse benefício pelos próximos quatro meses. E eu termino falando sobre um assunto muito importante que é a falta d'água. No conjunto Renato Souza Pinto 1 na Zona Norte, a empresa concessionária de água, Águas de Manaus, informou desde o último sábado que está fazendo a limpeza de um poço. E para isso os bairros das redondezas devem ficar sem água pelos próximos cinco dias. No caso, isso terminaria teoricamente na próxima quarta-feira. Tudo indica isso se o serviço realmente for completado como espera a concessionária de água. Para saber mais informações, mais detalhes você acompanha no link aqui abaixo, onde você consegue inclusive o WhatsApp da companhia para que você possa entrar em contato caso tenha alguma dúvida. Eu sou o João Lisonete do Portal Norte de Notícias.